Tio Chico, boa noite. Boa, Igor. Eu tenho pra você hoje um caminho mais rápido para o inferno, parte 8. Tem um amigo meu, amigo mesmo, brother de longa data, que ele é donzelo, nunca pegou carro, moto, tá se habilitando agora pra carro, mas futuramente quer pegar moto. E aí, hoje a gente tava conversando e ele disse que ele quer muito como primeira moto a CB650R. E eu falei pra ele que eu sou adepto a motocurso, e ele até me zoou por gostar, por achar bonito, por gostar da Mirage 250. E aí, com essa informação, eu fiquei interessado e mostrei pra ele toda a sua puericha. Eu fui deixar ele em casa e fui tocando a sua puericha de um caminho mais rápido para o inferno. E aí, eu queria saber o que o senhor tem a dizer para uma pessoa que quer uma CB650R com primeira moto, sendo um donzelo de trânsito. Eu tô me habilitando pra moto e já dirijo há cerca de 4, 5 anos, carro. E agora eu tô me habilitando em moto e quero de moto pequena mesmo, tá bom? Um beijo, boa noite. Ó, eu até botei a musiquinha da Yamaha aqui de início, mas é o seguinte, o Igor fala, Belo, já me pediram, disseram que na playlist do Caminho Mais Rápido do Inferno, o pessoal tava sentindo a falta dessa música aqui. Então, pro seu amigo que quer e deseja começar com a CB650R, eu vou pedir pra ele ouvir isso aqui. Esse é o tema dele, tá? É o tema dele. Presta atenção. É o seguinte, ó, fala, Belo, pro teu amigo, cara, ele não pode esquecer do grande pacotão YouTubístico, né, como diz o Sérgio Sacani, de fazer lá, não só YouTubístico, mas da vida, né, fazer um belo plano de saúde, né, plano de vida, né, seguro de vida antes de se matar e fazer aquele pacotaço lá do defunto, né, defunto gold. Defunto gold. Tem que fazer o quê? Contratar o gavetão, já deixar tudo pago, né, defunto gold. Gavetão, coroa de flores, as carpideiras, que agora finalmente eu tô lembrando do nome, as carpideiras são aquelas tiazinhas, amigo do Falabelo. Tô me chorando. Pelo menos contrata a tiazinha pra ficar lá chorando, bonitinho, e contratar a choradeira Mor, que é a amante, que não é amante, é amante de mentirinha, pra ele lá no inferno ficar lá, e a mulher lá fingindo, causando o rebu lá no velório, e ele se divertir, porque afinal de contas ele vai estar no inferno, né, então tem que fazer aquele pacotão gold, defunto gold, defunto gold, e o paletó de madeira, né, que é o caixão. Mas assim, fi, eu vou dar uma dica. No dia que ele comprar a CB650R, no dia que ele comprar, tá, não deixa, eu vou dar, porque agora eu não tô mais dando a vibe de tipo, ó, não compre, não, agora eu quero que vá mesmo. Eu fui contratado pelo capiroto pra poder aumentar a quantidade desses idiotas, pra poder, eles irem logo pro inferno, e aí o capeta vai aumentando aí a quantidade de gente estúpida, e Darwin agradece, né. Tem um site no Google que é Darwin Awards, né, que é a seleção natural. Tem certeza, é praticamente a seleção natural e aproveita e já vai logo de escorregadeira pro inferno. E aí, já sabe, o pacotão é o seguinte, seguro de vida pra não deixar a família mal, né, morreu já, pelo menos a família leva um cenzão aí, dependendo até, não sei se seu amigo vale tanto isso. E pagar logo o defunto gold, que é gavetão, paletó de madeira, carpideira, que são aquelas tiazinhas chorando, e a amante de mentirinha. Mas ela tem que ser bem convincente, pra deixar a mulher dele, namorada, família, todo mundo lá no E-Bull. E aí, dito isso, ele compra a CB, R$650, melhor que ele pague à vista, pra não ter dívida, não deixar dívida pra família. E aí, quando, pede pra uma pessoa mais habilitada, mais experimentada, tirar a moto, a concessionária, aí à noite, à noite, na realidade de madrugada, e aí eu vou pedir que você não, claro, Igor, você não vai querer ver essa cena, mas marca com ele o seguinte, fala assim, ó o amigo do Igor Falabelo, as três da matina, numa via, sem ninguém, numa via desolada qualquer dessa, sem ninguém, às três horas da madrugada, manda ele acelerar, mas manda ele de com força mesmo, sai, às três horas da badalada do inferno, e ele vai. Às três horas da badalada do inferno, ele vai lá, ó, diga pro seu amigo Falabelo, ele mude com força, até às três horas da matina, porque é essa hora que o capiroto vai em cima dele. As três horas da manhã, se puder no anoite, leva o fim do anúncio, deixa a gente ver, aí, ó, te deixa o seu amigo falabelo, mas manda ele, ou não, 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 não. Às três da manhã, se puder, numa noite em Uarada, manda ele pegar a CB650R dele e descer, tá canepado no carrinho, amigo do Falamelo. Tem que ser às três da matina, hein? No cruzamento, agora de madrugada. Vai, amigo do Falamelo, vai lá. É isso mesmo, viu, Falamelo, seu amigão aí. Manda ele ir mesmo, manda ele ir. Manda ele comprar, tem que comprar. Agora, manda ele fazer o pacote gold do defunto, pagar as carpideiras, fazer todo o pacotão lá e fazer na BNP, o seguro de vida. BNP seguro, está aqui na descrição. Tá bom? Fala pra ele. Agora, não esquece das três horas da manhã. No cruzamento, em cruzilhada. Perfeito. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.